Tá valendo! Tá valendo! Você tá de brincadeira? Os papéis estão... Mudou! Você está de brincadeira! Eu tô de brincadeira! Você tá de brincadeira! Eu tô de brincadeira! Você está de brincadeira! Tô de brincadeira! Tô de brincadeira! Você tá de brincadeira! Eu tô de brincadeira! Pensa no seu objetivo, Gabriela. Eu sou louco. Você é louco. Eu sou louco. Pensa no seu objetivo, Gabriela. Você é louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Ok, ok, ok. Deixa eu parar um pouquinho. Um pouquinho. Estavam dentro da situação, mas eu tive um pouco de dificuldade. Porque eu acho que a Gabriela perdeu o objetivo dela e não ficou claro pra mim a urgência do seu objetivo. Rafael. É a fome. Eu tô com muita fome e eu não dou comida. Comer pra Rafael.